Olá pessoal, nós vamos começar mais um Image Research Pills. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante, que é marca passo e ressonância magnética. Ainda há alguma contraindicação, apesar desses dados não serem novos, serem em 2017, há um desconhecimento geral ainda sobre marca passo devido a uma cultura muito grande da relação de ressonância com marca passo. Esse é o artigo principal, com o artigo publicado na New England em 2017, que teve por objetivo, pessoal, avaliar os pacientes que tinham que fazer ressonância magnética e tinham marca passo e distribuidores não compatíveis. Então, é um artigo que trouxe luz sobre um tema cada vez mais importante e que a gente tem que desenvolver e divulgar cada vez mais. Então, o que eles fizeram? Não foi um estudo não randomizado, mas foi um estudo prospectivo, que incluiu 1.509 pacientes que realizaram mais de 2.100 ressonâncias magnéticas e que tinham marca passos ou distribuidores considerados não compatíveis com ressonância magnética. A gente sabe que um paciente que coloca uma marca passo no distribuidor vai ter necessidade de fazer uma ressonância. Pelo menos metade desses pacientes não tem necessidade de fazer uma ressonância durante a vida. A grande maioria deles era marca passo, 40% deles eram distribuidores. A idade dos pacientes era em torno de 69 anos, a maioria homens. A fratação de ejeção, a fratação de ejeção, um grande porcentagem deles diminuída. E que o mais impressionante de tudo isso foram os resultados desse grande estudo. Ele não notou, claro, com alguns cuidados, mas ele não notou nenhum evento adverso clinicamente significativo nos mais de 2.100 exames. Em nove ressonâncias, isso é menos de 0,4%, os pacientes tiveram uma reinicilização para o modo de base nesses pacientes. Em um caso, a bateria teve uma vida resetada, uma meia-vida resetada, mas lembrando que foram 2.100 pacientes. E esse estudo reitera a possibilidade de fazer ressonância em pacientes com marca passo com distribuidores, mostrando que no follow-up desses pacientes não teve absolutamente nenhum evento adverso significativo e nem durante a realização do exame, apenas eventos adversos mínimos nesses pacientes. Concluído, então, que mesmo que o marca passo seja não compatível, a gente ainda pode fazer esses exames sem eventos adversos significativos no longo prazo. E é seguro essa realização. Esse não foi um estudo único. Esse é um estudo recente, 2021, com um editorial do pessoal do Royal Brom, mostrando exatamente a mesma coisa, com mais de 1.000 pacientes já estudados de uma forma retrospectiva. e que a gente pode, antigamente se era total contraindicado, hoje com cautela mesmo, em marca passos não adaptados para ressonância, fazer esses estudos com uma segurança importante. Muito obrigado e nos vemos semana que vem. E aí E aí E aí